Olá, você está no Conquista e Resultados. Você está procurando uma câmera Action Cam de baixo custo e de boa qualidade de resolução? Então assista aqui o review da Xiaomi YI. Então para você que não conhece, esta Action Cam aqui é a Action Cam da Xiaomi. A Xiaomi é uma empresa chinesa que é muito famosa por fazer celulares, né? E que está entrando forte no mercado, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado lá de fora. E já tem uma certa fama de ter produtos bons, de qualidade e a um preço acessível. Essa câmera aqui, essa Action Cam, a Xiaomi YI, não foge a regra, tá ok? Ela é uma câmera que você vai ter aqui muita qualidade. Eu vou falar algumas coisas, alguns benefícios que você vai ter com esta câmera aqui. Bom, começa então que esta câmera da Xiaomi tem um sensor da Sony que é o sensor Exmor. que consegue fazer fotografias a 16 megapixels e também você consegue fazer filmagens a 1080p a 60 quadros por segundo e também em 2K a 30 quadros por segundo. O que representa uma boa qualidade para este tipo de câmera, esta câmera pequenininha Action Cam. Ok, o acabamento dela, você vai verificar que é um acabamento de boa qualidade. É em plástico, mas é um plástico de boa resistência e você percebe bem esta situação quando você, principalmente quando você abre aqui o compartimento de bateria onde você vai ver muita boa qualidade aqui, neste acabamento do material desta câmera aqui. Ela possui uma lente angular de 155 graus, ou seja, ela vai pegar uma maior abrangência. Ela também tem Wi-Fi embutido que você pode acionar por este botão aqui do lado. Ela possui uma bateria de 1010 mAh, que permite gravações aproximadamente de 1 hora e meia em 2K e até 2 horas em 1080p com 60 quadros por segundo. Para você acessar a bateria, você abre este compartimento aqui, que é só pegar aqui e puxar. Aí você tem acesso à bateria, ok? Esta câmera também possui aqui a entrada para o cartão microSD, que você pode expandir até 64 GB. Você tem a entrada para a mini HDMI e você tem uma entrada USB para você transferir os dados para o seu computador e até mesmo para carregar a sua câmera. Para ligar a câmera da Xiaomi, você simplesmente aperta este botão que tem aqui na frente, ó. Ele vai acender este anel azul aqui. E o anel vai piscar preparando a câmera para entrar no modo de gravação em filmagem. Assim que terminar, o botão azul para de piscar e aqui vão acender dois LEDs aqui. Um aqui em cima e o outro aqui, indicando que você está no modo de filmagem com esta câmera, com esta Action Cam, ok? Para alternar entre o modo de filmagem e o modo de foto, você aperta novamente aqui o botão de Power, este botão frontal aqui, ó. E estes LEDs, este aqui em cima e este que tem aqui atrás, eles vão deixar de ficar aceso, indicando que você está no modo para foto. Você pode, então, usar o botão de disparador aqui em cima e fazer a sua filmagem. Então, aqui eu vou disparar a filmagem. Apertou, disparou, filmou, apertou de novo, parou. Reparem que ela dá alguns beeps, né? Exatamente indicando esta situação. Esta câmera também possui um Wi-Fi embutido, que você pode acionar por este botão aqui na lateral e você, assim que acionar, apertando, vai acender o LED azul aqui correspondente, indicando que ela está no modo Wi-Fi. Você vai poder, através de um aplicativo do seu celular, que é o YI Camera, que você pode baixar tanto na App Store quanto lá na Play Store, instala no seu celular e lá você vai ter todas as indicações de como utilizar este aplicativo. Eu vou fazer um vídeo mais na frente aqui no canal, mostrando como utilizar este aplicativo da câmera da Xiaomi YI. Outra característica bem interessante da câmera da Xiaomi é que ela tem aqui uma rosca de tripé aqui na parte de baixo dela aqui, ou seja, que permite, então, você conectar a sua câmera diretamente em qualquer tripé que tenha um parafuso ou uma rosca de 1 quarto, ok? Esta câmera aqui possui um microfone para captação de áudio aqui em cima e a captação de áudio dela é bem satisfatória. A câmera é muito melhor que muitas action cams do mercado porque é uma boa qualidade. A qualidade de imagem também desta câmera é surpreendente. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando algumas filmagens feitas com esta câmera, tanto em 2K quanto em 1080p. Além da filmagem em 2K em 1080p, esta câmera também permite timelapse e também permite câmera lenta 720p a 120 quadros e a 480p a 240 quadros, o que é uma coisa bem interessante e bem legal para você que gosta de filmar naquela câmera lenta aquelas imagens de ação bem importantes para o seu dia a dia. Esta câmera da Xiaomi pode ser utilizada embaixo d'água até 40 metros, desde que você utilize uma caixa Stank, que é opcional, que não vem com ela. Na caixa que vem este produto, que eu estou deixando aqui a imagem aqui do lado, vem apenas a câmera e o cabo USB para você fazer as ligações com o seu computador. Bem, esta câmera da Xiaomi está custando cerca de 80 dólares fora do Brasil. Você pode adquirir esta câmera olhando os links que eu vou deixar aqui abaixo da GearBest, que é onde você pode ter o preço bem interessante desta câmera. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixe o seu like aqui, comente aqui o que você acha sobre esta câmera, compartilhe este vídeo nas redes sociais com seus amigos, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!